E aí pessoal, eu sou Samuel, sou gaúcho do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, sou lá de Caxias e eu sou fotógrafo e algum tempo atrás eu comecei a pensar sobre fazer meu intercâmbio e ver a experiência de estudar inglês e viver em outro país, e eu escolhi a Austrália. E antes de vir pra cá eu pesquisei sobre algumas escolas, e a escola que mais me chamou foi a Langports, e de fato, quando eu cheguei aqui, tudo que eu havia pesquisado sobre ela se confirmou. Então eu gostaria de passar um pouquinho pra vocês sobre isso. Eu tive a incrível experiência de viver aqui seis meses, eu também tive a oportunidade de estudar na escola da Gold Coast e Sydney. E as três escolas são escolas muito amigáveis, onde a equipe tá sempre pronta pra te ajudar, os professores são incríveis, são muito bons. E o diferencial é a metodologia da Lang, também que a gente tem uma carga horária um pouco maior, então te força a estar um pouco mais em contato com o inglês. Diariamente eles têm atividades extra classe, então você pode terminar só a afternoon class, que seria a lua da tarde, e continuar até por volta das cinco horas praticando algum outro exercício, e tendo a convivência com seus colegas falando apenas em inglês. Então é uma experiência incrível. As três escolas, os três campos são super bem localizados, eles ficam na city, no centro das cidades, então fica fácil acesso pra você chegar e também pra depois da aula, se você quiser conhecer algum ponto turístico perto, é muito tranquilo. Eu resolvi estudar em inglês porque como eu trabalho com fotógrafo, como fotógrafo e eu tinha também alguns clientes aqui na Austrália, eu precisava ter essa comunicação, então quando eu cheguei aqui na minha primeira semana, eu achei que eu conseguia falar e escutar inglês e não foi isso que eu consegui fazer. Claro que algumas pessoas vêm mais bem preparadas e conseguem, né? Mas nesses seis meses que eu estudei com a Lange, eu tive a oportunidade de avançar no meu inglês incrivelmente. Hoje eu consigo falar, eu consigo escutar, eu consigo escrever, com muito mais facilidade, é muito mais simples pra mim. Hoje, quando eu caminho na rua, eu escuto alguma pessoa conversando ao meu redor, eu consigo entender o que ela tá falando. Então, eu acredito que nessa etapa, com seis meses, você consegue ir pra uma entrevista, você consegue falar um pouco mais sobre as suas intenções, sobre a sua vida. E eu acho que isso se deve muito à metodologia que a Lange tem pra ir com os alunos, assim. Então, eu gostaria de te indicar essa escola. Eu acho que quando se fala em intercâmbio, a gente tem que apostar todas as nossas fichas no que há de melhor. E pra mim e pra algumas pessoas que eu converso, essa é a escola que tem esse o que há de melhor. Até mais! Tchau! 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 Tchau!